Pô manos, desculpa aí a falta de vídeo tá gente, eu queria pedir desculpa aqui primeiramente, rapidão Tô tendo uns problemas financeiros aqui, eu tô meio desanimado, não com o canal, nem com nada Eu não tô com problema familiar nem nada assim, mas eu tô meio desanimado assim Passando por umas dificuldades, mas é coisa normal, eu tenho fé em Deus que isso aqui é uma fasezinha que vai passar rápido E eu preciso urgentemente arrumar um emprego pra poder comprar coisas, alimento, coisa assim, do tipo, sabe né Tá meio complicado então por isso eu tô tendo um pouco de dificuldade pra editar os vídeos, um pouco de fraqueza, vamos dizer assim Desculpa de verdade a falta de vídeo, espero que vocês entendam o meu lado tá Amanhã ou hoje a tarde, eu não sei que dia que eu vou soltar, eu devo ter soltado um vlog rapidão Explicando o que tá acontecendo, mais ou menos o que tá acontecendo né E a frequência de vídeo a gente vai ter que dar uma diminuída aqui no canal pra não poder correr atrás de emprego e essas coisas Porque tá foda gente, tá foda, vocês não tem noção, tá foda pra caralho Não quero passar mensagem triste pra vocês nem nada, então bora pro vídeo que tá bem legal, tá bem bacana, vocês vão curtir horrores É nóis gente Ah e tem a BMX escondida nesse vídeo tá, fiquem espertos, comenta no menu que ela tá que vai ganhar salve em algum outro vídeo aí, beleza? É nóis Eu já tô lá dentro, pera Mano, Rodrigo só morre, meu Deus Vem cá filha da mãe Tama na testa Isso aqui vara? Morreu Só derrubei Bosta Vem cá filha de smelling Ai ai Ná morrer Não paga não reviveu, viado Sai daí arrombado Sai daí arrombado Aí aqui a caveira mano Puta que eu traí Nossa Tomou na xereca Tomou na xereca Tomou na xereca Como a perereca dela Opa, surprise, motherfucker Surprise Caveira vai te pegar, corre negada Cadê essas porra? Ela tá dronando, Igor, vem, Igor Ela tá dronando, Igor Ela tá ali, ó Vai, pula, pula aí, fora, pula aí, fora Morri Nossa, eu apertei, eu juro que eu apertei Eu tenho que colocar uma câmera, eu tenho que colocar uma câmera aqui, ó Mime Não, calma aí A gente podia perder pra gente mais uma Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Atira parada ali, meu Deus Meu Deus, Lima Isso é um vergonha Isso, Roderick, faz um fake Boa, aí, faz um fake Isso aí Isso é fake? Não Tem demência? Vai se fuder, mano Ai, caralho Tava com três dias Boa, voa aí Jogou muito Isso, jogou muito Eu ia pular, mas eu ia colocar o Claymore lá Boa, Igor Aliados eliminados Fala na missão Oi, Igor, você queria se matar também? Nossa, cara Mudei isso E o Igor tá bem brabinho E o Igor tá bem brabinho aí, não sei porquê Fica Ó lá, viu? Até montou a gente Meu Deus Tomando teu corpo Entra, Rodrigo, não tem ninguém Pode entrar, Rodrigo Entra aí Tô ligado Tô ligado Tô ligado Pegou o cara Pegou o cara que tava aqui? Sim Porra, nego Tá do mal, nego Ah, nego Você não deixou nem entrar Filho da puta Fracassando O escala tem que ser de doze, moleque Só vamos, hein, nego Só não morrer, hein Foi, nego Segura, nego Peguei Ah, nego Porra, nego Você nem deixou eu pegar o cara Eu saí correndo igual um doido Aqui atrás do cara Onde é que eu tava já? A gente deu Filho da puta Do caralho, mano Cara, três minutos De gravação só, né Só tem três minutos o vídeo Até jogar de uma coisa Que eu não me choguei na vida Já avisei que vai dar merda aí Bora, nego Tô logo atrás Quebra essa porra aí Demorou demais pra quebrar isso aí Tá bom, filha Vou por aqui Errou Errou Puta que o pariu Qual foi, nego Você não é tão bom assim Opa, vem cá Vem pra caveirinha Vem Vem, que delícia Acertou Nossa senhora Que isso, velho Você é louco, Gil Você tem que ver com a coisa Nossa Você morreu pra climar, Gil Não me diga Aí, aí, aí Socorro, 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 socorro O cara tá carregando Consegui Ô, Jagger Não bota a cara aí não, Jagger Tu vai tomar um teca Tu vai cair duro, filho Aqui, né, Clarabóia Calma, filhão Ô, Campo, ô, Conizão aqui Igor, Conizão, moleque Vai segurar